Ué, eu sou o Baby Maso, faço parte da nossa série de Pokémon Night do mundo e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a partida da final da chave dos vencedores do campeonato de ontem do Float to the Goal, que a gente jogou contra um time peruano, que foi o time que ficou em segundo naquele campeonato japonês que teve anunciado, que foi o Winter Tournament. A gente deu 2 a 0 neles na final e hoje, sábado dia 15, a gente joga a grande final que vai ser decidido entre alguns times antes de chegar até a gente. O time joga uma estratégia bastante diferente, é que é a estratégia de pontuar e a um nível um pouquinho mais alta. E também vai ter um pouquinho o efeito a mais do Falbe ficar por um tempo de novo durante o campeonato. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo e tamo junto, meu cara, até o próximo vídeo. Mano, o Charizard vai dar Invade, cara? Não, nem ferrando. O cara não funciona o Charizard, velho. Eu não faço ideia, cara. Mano, ele finge que dá dano na briga. Será que eu não vou roubar o de baixo, lá, direto? Deixa eu dar uma olhada lá. Peguei. Tô indo olhar lá. É, parece que tá sim. O Charizard, não sei. É 2 a 2? É. É, 2 a 2. Peguei. Peguei ali. Peguei. Nice. Vou pontuar ali, que eu pego meu quarto. Aqui é muito bom e que a gente ponta embaixo. Aqui ó, já vou roubar as Barrels aqui, inclusive. Cara, eu vou... Meu Deus. Eu vou de Thunder mesmo, tá? Eu não vou de Electro Ball, não. Beleza. Tá aparecendo. Eu roubei as 2 Barrels deles. Tá. Ok. Hum... Eu pego, tá? Você ainda chega, Fabi. É 11 segundos. É. At 1. At 1. Lisei na bola? Não. É. Tô suave. Ó. Vixi. Mano, ela pegou. Eu peguei a grande. Acabou, o cara do... Correu? Nice. Aqui é bom a gente jogar fogo e cego, mas... É, pontua aí, Mazda. Ok. Ai. Nice. Fedro. Pode ir lá pro Neutro. Mano, eu quero full pegar esse cara. Eu acho que ele pegou o farm. Ah, ele tá com 18. É, vocês estão todos com 0? Ele pegou. Deixa eles pontuarem, mano. Hum. É free isso aí, eu acho. Nice. É. Você pegou nice. Vazei. Vocês precisam do Léo top aí ou não? Vocês podem falar. É, mais ou menos, acho que não. Agora não. Tá. Mas ainda assim, vocês estão fazendo muita pressão bot? Sim. Ok. Ok. É, ele tá no meio de... Ele vazou. Ih, cara. Esqueci de tirar o texto de novo. Pega esse cara. O que que tem, ó? Olha lá. O Pikachu cai. Eles querem pontuar aqui. Pode frame it wrong. Tem dois pontos só, velho. É, então. Por isso que eu vim no Pikachu. É. Caga pra cima lá, quer. Alô. Mano, os dois morrem aqui. Hum, hum. Não, pera. Eu não vou pontuar, só pra ter certeza. É, eu sei. Deixa eu e o Guizinho aqui, eu acho. Que aí eu do DPS e ele se mata. Beleza, então eu vou subir. Eu já tô quase de útil. Talvez o Leo também. Leo, fica. Fica, Leo. Mano, o Fabio caiu. No bueno. Meu amigo. Tá. Só um problema. É, a gente não tá com o bagulho, tá? Tipo, é até um minuto e meio que pode cair só. Eu vou dar dedo constante, Guizinho. Que bom? Ô, gente, se eles for agressivar, não é que eu não seguro. Hum, hum. Eles vão. Parei o ponto. Menino, eu tô subindo. Tô indo aí. É, mano. É que sem o Fabio vai ser mais difícil. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. É o cara sem Squared Shield. Hum, hum. Matei todo mundo, eu acho. Meu amigo, mano. Tudo bem. Tô botando aí, tô botando aí. Não, eu não tô falando do Rota, não. Tô falando do Fabio. Não, tá certo, tá certo. Foi o 10, foi enorme. É, a gente tá enorme. Pelo menos. Se o Fabio voltar... Ah, eu roubei o Dinamo aí. Ah, eu vou... Se ele voltar pros Zapdos, é nice. Vai entrar ponto bot? É, eles podem... Eles vão ter um card. Eu vou dar B. Eu vou descer, eu vou descer. Tá, tá, eu vou ficar então. Se bem que... Era bom eu ficar no top, né? Isso é meio difícil. Isso é meio difícil de jogar isso aqui. Ah, mano, eu tomei o stun. Ah, peguei esse pequeno. Você pegou? Fala, eu mando uma mensagem aqui. Voltou. Doze pontos. Hum, eu vou morrer. Ele tá de Flamethrower Fire Blast, né? É, eu não consigo parar esses pontos aqui, não. É, a gente pontuou aqui de volta. Otei. O Fabio tá bem low. Dois mates, cara. Ok, o Fabio conseguiu parar os pontos. Apontei mais. Figuezinha, mandou lá. Eu não faço nada aí. É, você não deixa os caras aí matar. O Fabio tá na call? Ele não tô, eu tô vazando. É, só vai, eu morro aqui. Eu tô ouvindo o bot pra gente garantir a vantagem de XP. Eu vou morrer aqui. Não, ele pontuou ainda. Ele tá seca sem speed. Depois volta aí, faz a parada, o, pra frente. Desce, sai, Léo. Não fica aqui, não. Puta, meu. Tem desde o topo que caiu. A gente ia perceber. Ele tem bastante level, tá aqui, sim. Então, onze. Ó, para. Eu vou voltar daqui. Ah, sério. Aí é foda. Vamos tratar aqui desse boneco seguindo. Tá, o Fabio botou parindo, tá aí? Tá, botou um frame, ele não conseguiu apontular. Alguém informou. Tô indo, tô indo, tô indo. Ai, caralho. É, vamos botar bastante pontos aqui, mano. E o Guizinho foi abatendo. Não, eu vou pegar na jungle. Tá muito atrás em tempo, véi. Ô, Fabio, acho que você não fica agressivando assim, não. Pode deixar os caras ficarem apontando assim, de graça. Fica o Fabio nem na cota, spó. É, ele não. A clã não é ele ficar fazendo isso. Precisa achar um spot pro dunkless os vôs 50, véi. Os caras estão querendo pontuar, que eu sei. Só tem que achar eles. É, tem quatro. Tá todo mundo no meio. Eu vou abrir base deles também. Mas você consegue? Uhum. Ult tá no frame lá na cota base. Tá voltando pra mim. Cara, cadê meu score? Tem cooldown. É só struggling. Ai, não. Se tiver ult, Léo. Eu não posso morrer e perder esses pontos, cara. Eu ootei. Se eu ootei ali, eu seria muito forte do time. Não vai ter fight de zap. Cheguei. Mano, se matar esse Pikachu é bom. Cara, eles não tem, tipo, grident, tá ligado? Nem crust ou nem nada. A gente pode tentar fazer um tower defense, mas... É, mas com as lutes que eles têm, eles conseguem fazer uma parada. A parte do Bucks, se o Charizard tiver ultado, ele não consegue pontuar. Eles vão fazer rotom, tá? É, nem devia estar indo contestar isso. Vamos tentar, mas... É, tá com o Thunder ali e torce. Eu dei muito dano, eu dei muito dano. O Faub era pra ajudar lá a parar. Eu tenho 100, eu quero botar 100 no bot. Um, eles vão tentar fazer, tá? Isso. Eles querem fazer. Mano, mas alguém tem que parar o Rotom. Dá pra matar esses, cara? Eu tô vendo. Ó, tem muita gente me divulga. Fight, 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 matar eles. Fight, matar eles. Qual aqui, ó? Eu vou pro meio, gente? O ult do Pika. O Charizard metou. O pessoal tá entrar? Ah, o Iker metou. Gente, eu não... Eu tô no Pikachu deles. Eu vou morrer. Matei o Pikachu. Eu tô sozinho com três aqui. Tá, 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 tá. Vocês limpa isso aí? O Faub tá vivo ainda. Boa. Boa, 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 boa. Matou todo mundo. Start as ápias, vai lá pros ápias. Vai lá pros ápias. Ninguém quer bater no Rotom aqui. Deixa entrar essa porra, pelo amor de Deus. Ninguém vai pontuar, cara. É 20 pontos. Mano. Ela tá com 1 de HP. Eu tô 20 sec morto. Se eu tiver tempo, eu tiro. É, vocês voltam lá. O Faub vai resetar. Vocês pegam a Peach. Pega os pontos que a gente pode subir. É, tem bastante pontos aí. Eu tô voltando, tá? Minha ult tem 70. O que isso do cara tá fazendo? A gente tá really, tá? A gente primeiro... É, a gente tem que fazer. Não, a gente tem que fazer. Vou puxar. O cara dos cara tá com 1 de vida aqui. É, eu vou morrer. Meu amigo. A gente não pode morrer, velho. A gente também tá correndo tanto contra o tempo pra gente não lutar. Alguém deles foi pontuar, tá? Tá, eu tô full batendo. Charizard e Pikachu vão dormir aqui. Vai ter o Pikachu. A Guizinha é tua. Peguei. Tô indo pontuar. Matos caras, matos caras, matos caras. Matei a Wigley, matei a Wigley. Eu não matou a Lofame, mas não matou a Lofame se ninguém me ajudar. Tá, beleza. Vocês têm que pontuar. Vai pontuar rápido. 6, 2, 3, 2, 3, 2. Eu tô pegando um ponto. Boa, matamos 5. 300 pontos. Tem que matar 300, vai. O Léo vai pra ter 2 direto. Eu consigo voltar e pegar mais pontos, só que eu não acho que eu consigo pontuar. Ah, esses 300 ganha. Let's go! Nossa, eu julguei muito, tá? Nossa, que insuportável. Ó, gente, eu fiquei 5 anos perguntando do Rotoning e da Vassal. Cara, mas é que você tem que olhar, cara. A gente viu os 5 no mapa, tá ligado? Só que é uma... Mas se entra os 5, sai... Solto, não dá pra gente pensar isso por você, cara. Tipo, assim, é... A gente tá fightando, tem 5 pessoas. Se você sair de lá, o Talonflame pode give-ar e pontuar. Tipo, cara, é a sua decisão, tá ligado? Eu nem tenho certeza se a gente full ganha com esses 300. É, tá. Eu não tenho certeza. Tchau. Tchau.